Márcia 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 Tava te procurando Por quê? Como por quê? Não tenho necessidades de quarta Como queria que eu não tivesse preocupada Faz quase uma semana que tu não vai pra aula Daqui um pouco vai estar rodando por faltas E o que tu tem a ver com isso? Tu tá acabando com a tua vida Eu faço o que eu quero com a minha vida E tu não tem nada a ver com isso Será que tu não vê que eu sou tua amiga e que eu me importo contigo? Então para de perder teu tempo Melhor ainda Para de fazer eu perder o meu Para de ser burra, guria Solta Tu é minha amiga? Tu sabe que sim Então vai me ajudar a colar De jeito nenhum Como é? Não vou te ajudar Não vou participar disso Não é correto, entendeu? Só que tu não tem escolha Quê? Tu vai me ajudar a colar de novo Senão eu conto para a diretora que tu já mais dois E fico de camarote insistindo o que vai acontecer contigo Você não vai fazer isso Paga para ver então Escuta aqui Para de ser burra, guria Eu sou a única pessoa que está aqui tentando te ajudar Teu pai não está nem aí porque acontece contigo O que tu faz ou deixa de fazer? Faz como ele então Não, eu não vou fazer como ele Eu vim aqui para te ajudar Vou te ajudar do jeito certo Vou te ajudar a estudar Eu não preciso de ti para conseguir nada E muito menos do meu pai Eu vou te dar uma última chance Quê? Tu vai me dar uma chance Eu te dei uma chance e tu jogou fora Agora vamos ver o que vai ser do teu futuro Não estou preocupada se tu vai contar ou não Eu vim aqui para te ajudar Eu não vou desistir de ti Pode fazer o que tu quiser Eu não vou desistir de ti nunca Ai, sério Eu não quero Me escuta, guria Não afasta de uma pessoa que quer o teu bem Eu tenho que fazer algumas coisas E quando eu voltar Espero que tu esteja aqui para estudar comigo Espera daqui a pouco Tchau